Oi gente, hoje eu vou desenhar 3 Gachatubers, começando com o Senhorita Mizuki. Bem, eu comecei fazendo o rabisco depois e comecei a pintar o rosto e o cabelo. Eu fiz o olho curadinho, né? Eu fiz o... e assim ficou... Agora, Karohataki. Bem, eu comecei já sem querer, eu comecei quando eu já tava fazendo e esse foi o resultado. Agora, a Suzy Chan. Bem, eu pintei o cabelo errado, né? Mas ficou legal. Eu deixei a Suzy bem fofinha, mais fofinha possível, porque eu achava muito fofinha mesmo. É, o rosto bem curadinho, eu achei que ficou muito bonitinho, bem curadinho. E esse foi o resultado.